O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife. O Brasil vai viajar para o Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife.